Bem, olha, sonhar com unhas. Unhas, unhas, representa agressividade, tá? Aí tem unhas de gente, unha de bicho, tanto faz, unha de gente, unha de bicho. É agressividade, né? Agora, esse sonho fica perigoso quando o sonho vem acompanhado de terra. Terra nas unhas significa agressividade que mata. Seja unha de gente, seja unha de mulher, seja unha de homem, seja unha de bicho. Então, sonhou com unhas, unhas grandes, agressividade. Espíritos com unhas grandes, espírito agressivo, agressivo para matar ou morrer. Animal com unhas grandes, pessoa agressiva para matar ou morrer. Pessoas com unhas e terra nas unhas. Terra nas unhas é um sonho muito perigoso. Quem sonhar com terra nas unhas, tenha cuidado. Porque o demônio pode matar alguém da família. É um aviso de morte. Se você colocar sonhar com unhas, joios de Assis, você vai ver lá eu falando sobre unhas. Mas esse detalhe aí da unha com terra nas unhas, não é bom. É morte. Aí lá vai. Só sonhar tirando terra das unhas, mesma coisa. Sonhar com unhas com terra, mesma coisa. Seja de mulher, seja de homem, é risco de morte. Seja de animal também. E se a terra for preta ou fedida, é pior ainda. Este sonho com terra nas unhas é de assustar. Porque geralmente acontece quando tem alguém perto de morrer em mortes terríveis. Assassinatos terríveis. Aí as pessoas sonham com unhas e terra nas unhas. Também pode ter uma variação como pus nas unhas, carne podre nas unhas ou sangue nas unhas. Todos esses três elementos representam a mesma coisa. Risco de morte por agressividade. Sonhou com isso? Tome cuidado, viu? Você tem que reapreender o sonho em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. E veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Como evitar que o sonho ruim aconteça, Jó Wilson de Assis. Tá? E sonhar com a unha quebrando. Aí sonhar com a unha quebrando é outra coisa. Pode significar doença. Pode significar fraqueza. Sonhar pintando as unhas, aí já muda outra coisa. Já está ligado à beleza, à estética, ao cuidado. E às vezes a mulher sonha muito com a unha quebrando, né? Porque a mulher usa muito as unhas, né? Não é um sonho tão perigoso e é. Também que depende da forma que a unha é apresentada, pode ter o mesmo significado de dente caindo, dente quebrando. Então, unha podre, né? Pode estar ligada a doenças. Doenças de parentes, de pessoas próximas. A unha quebrando pode estar ligada à morte. Como o dente está ligado à morte das pessoas. Tá bom? É, ok. Então, sonhou com terra nas unhas, cuidado, tá? Preste atenção. O sangue de Cristo tem poder. Repreenda o sonho, porque se o sonho existe, já é para que você venha a se proteger. O sonho, ele existe para nós nos protegermos. Tá bom? Então, preste atenção na vida.